Eu hoje me vou pra fronteira Minha linda flor Tá frio na minha cidade A bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama Me ama, me ama Me diz Castelhana, se você me ama Me ama, me ama A gente pode ser feliz Tá frio na minha cidade A bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Me ama, me ama, me ama A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz